Com a companheira do lado, da máquina do lado, joga Com a companheira do lado, vai Joga pra onde? A companheira da máquina do lado, vai A companheira do lado, vai O que é que eu estou, que eu estou fazendo Acesse o nosso site www.mesmerism.info Gostou da atenção que tudo se torna mais fácil Quando um ajuda o outro Quando o outro está precisando da gente A gente se vira, está a solidar A ajudar, a contribuir A somar Bom, me supor que ao seu colega Precisar de você, você tivesse de costas A bolinha cairia no chão, não é verdade? E quando a pessoa Está precisando de ajuda Quando a gente se vira Está próspera a ajudar Está prestativa a ajudar, tudo se torna mais fácil Isso se chama Trabalhar em equipe Isso se chama a tal de família Nós somos uma família Isso é a realidade de uma equipe É quando um precisa do outro E o outro está ali para ajudar Foi muito mais fácil a bolinha chegar aqui até o final Quando o outro estava Disposto a ajudar o outro Não foi mais fácil? Vamos imaginar que a Eliane tivesse jogado essa bolinha E a Ana tivesse de costas A bolinha teria chegado aqui até o final? Teria o resultado? Não teria E esse é o propósito desse projeto Um ajudando o outro Para que todos possam somar Eu quero ler aqui Uma frase Ela é bem conhecida por alguns Ela foi dita Pelo Papa Francisco É uma reflexão Eu peço que vocês prestem bastante atenção Ela diz assim Os rios não bebem a própria água As árvores não comem seus próprios frutos O sol não brilha para si mesmo As flores não espalham perfume para si E sim para os outros A vida é boa quando você está feliz Mas ela é melhor ainda Quando alguém está feliz por sua causa Amém? Aplausos Aplausos Aplausos